Hora do nosso Ver Mais Gourmet! Estamos com dias com baixas temperaturas, até esquenta um pouquinho a tarde, mas chega fim do dia e aquele friozinho aparece de novo. Que tal aprender uma receita para aquecer? Ela é prática, super quentinha, muito saborosa. É a sopa goulash. Já provou? A repórter Tamir Schlegel é quem conta mais detalhes, é quem foi acompanhar esse passo a passo. Assista! O inverno chegou e com ele os dias frios também. E claro, aquelas receitas típicas para aquecer estão com tudo, né? Por isso, hoje a gente vai aprender uma receita super especial. Uma sopa de goulash, que é rica em aromas, sabores e típica da Hungria. Vem comigo! Estou aqui com o chefe Marte, que vai ensinar agora para a gente o passo a passo que é super prático, não é mesmo, chefe? Botar a hora... É refogar os ingredientes... Sim. E preparar? E preparar, sim. Então ele já colocou aqui o azeite de oliva, manteiga, o que foi na melhor escolha da pessoa para preparar os ingredientes, né? Em uma receita que serve até 4 pessoas, será necessário 120 gramas de cenoura, 120 gramas de salsão, 100 gramas de cebola branca, 200 gramas de batata, 120 gramas de ervilha, 400 gramas de carne de patinho em cubos. Os temperos são a gosto, você pode incluir louro, pimenta preta, zimbro, páprica doce e defumada, extrato de tomate, sal e pimenta e vinho tinto. Primeiro você precisa de carne de patinho ou músculo, você preferir até selva. Você precisa primeiro de muito quente, um pouquinho para... para educar, né? Sal e pimenta a gosto. Depois... Estrado de tomate a gosto. Depois, vinho tinto. Um litro... do água. Esse precisa ferver... uma hora... uma hora e meia, depende dos cubinhos. Mais grosso, precisa mais tempo. Tá bom? Depois, zimbro. pimenta preta. E páprica. Depois de uma hora, uma hora e meia, você precisa... adicionar... de cebola. adicionar... ervilha. Batatas. com água, por favor, você precisa do amido, do... do... do batatas. Não? É mais cremoso depois. Deixar a água na batata. Deixar água na batata. Exatamente. E cenoura. Exceção. Uma hora e meia, tudo pronto. Sopa pronta. Goulash. Goulash. O aroma daqui, gente, o cheirinho tá surreal. Como vocês viram, vai bastante tempero, né? E é tudo a gosto. Como também o vinho é a gosto, né? A quantidade. E agora o chefe vai ensinar pra gente como servir, como montar o melhor prato, né chefe? Tá bom. São duas opções. Aqui do Noren, um prato normal e com pão. Com pão e do Noren, eu serviço com queijo crueil. Um pouco de salsinha. A gosto também. A gosto também. E pronto. Boa apetite. Obrigada. E é claro, agora eu vou pra aquela hora representando vocês aí de casa. Chefe, vou experimentar então essa sopa. Por favor. Vou colocar um pouco de queijinho, porque o queijinho também é bom, né? Sim, é típico Santa Catarina. É. Precisa queijo. Precisa queijo. Nossa, se deixar eu coloco queijo em tudo, viu? Para mim, crueil é muito bom, né? Perfeito para inverno com sopa. Isso é muito bom. Gostei? Gostei? Esse típico inverno, uma comida típico inverno do alemão, não? Uhum. Perfeito com uma grande cerveja ou um vinho tinto sem problema. Dica do chefe, hein? Acompanhar cerveja ou vinho tinto, né? Sim, vai o vinho aqui dentro já, mas é a gosto. E para acompanhar daquele toque final do vinho tinto para tomar, como também a cerveja. Chefe, muito obrigada. Obrigado. Deliciosa. Com certeza eu vou reproduzir em casa essa receita. Espero que você também faça, porque, gente, é uma explosão de sabores e aromas mesmo. Como eu falei, o cheirinho está muito bom e o sabor, essa mistura de temperos, está sensacional. Apenas façam. E desta forma eu vou ficando por aqui tomando a minha sopa e eu volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau.